Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago esse passo a passo dessa sapatilinha muito fácil, que vocês vão adorar fazer. Para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com a medida desse cordão, vai ter o dobro do pé do bebê. Então, se você está fazendo para um bebezinho, como eu vou fazer aqui, de 0 a 3 meses, a média é 10 centímetros. Então, você vai fazer 10 vezes 2, você vai fazer 20 centímetros do cordão de correntinhas. Com esse fio, o balão amigo e essa agulha 3 milímetros, eu fiquei aqui com 36 correntinhas. 36 correntinhas igual a 20 centímetros, tá? Depois disso, lançada na agulha, vamos vir aqui nessa segunda correntinha e vamos fazer um ponto médio alto. Vamos vir na próxima correntinha, mesma coisa, um ponto médio alto. Vamos vir na próxima, um ponto médio alto. Vamos vir na próxima correntinha, um ponto médio alto. Vamos fazer dessa forma até o final dessa fileira e eu volto com vocês. Vamos lá? Bom, vamos agora fazer duas correntinhas, vamos virar e vamos virar. Começando, então, aqui eu já tenho o primeiro ponto, venho no próximo, faço meu segundo ponto médio alto. Venho no próximo, terceiro ponto médio alto. Venho aqui no próximo, quarto ponto médio alto. Dessa forma, vamos trabalhar fazendo pontos médios altos até chegar no final mais uma vez e eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final de mais uma fileirinha. Fazemos duas correntinhas, viramos e vamos mais uma vez igualzinho. Aqui eu já tenho o primeiro ponto, venho no primeiro ponto, venho no segundo ponto aqui e faço meu segundo ponto médio alto. Venho aqui, faço o terceiro ponto médio alto, venho no próximo, quarto ponto médio alto. Bom, dessa forma, então, vocês vão seguir fazendo até alcançar cinco centímetros, que é o tamanho da largura do pezinho, tá? Depois que alcançar cinco centímetros, fazendo exatamente como eu mostrei aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui os cinco centímetros. Depois disso, você vai fazer o seguinte. Você vai contar dez pontinhos para cá, vai colocar o marcador no décimo ponto e dez pontos também nessa extremidade, coloca o marcador. Depois, vamos fazer uma correntinha, vamos virar, vamos vir, continuamos do mesmo jeito, esse já é o nosso primeiro ponto, venho no próximo e faço, agora vamos trabalhar com pontos baixos. Um ponto baixo, eu tô no segundo já. Depois, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo e vamos fazer, até chegar aqui no marcador, os dez pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar, já tirei o marcador, vamos trabalhar com diminuições. Vamos lá, então. Eu faço aqui, puxo a laçada, puxo outra laçada. Fiquei com três na agulha, fechei, fiz a primeira diminuição. Venho aqui no próximo, puxo a laçada, puxo outra laçada, segunda diminuição. Vamos lá, gente. Vamos fazer igual. Terceira diminuição. Quarta diminuição. E vamos repetir até eu chegar aqui no marcador. Ficamos, então, com dez diminuições aqui. Vamos tirar o marcador. Continuamos fazendo um ponto baixo até o final, certo? Vamos trabalhar aqui fazendo os dez pontos baixos que faltavam até o final dessa fileirinha. Agora, pessoal, olha lá o formatinho do nosso sapatinho. Já está bem visível. Vou trabalhar apenas uma fileira, certo? Já fizemos uma fileira apenas de diminuição. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos virar. Vamos vir aqui no próximo ponto e fazemos um ponto baixo. Vamos vir no próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E dessa forma, vamos fazer pontos baixos, somente pontos baixos, até o final dessa fileirinha. Prontinho, pessoal. Depois disso, você já vai deixar um fio bem assim grandinho, porque nós vamos utilizar para costurar o sapatinho. Já coloca aqui na agulha de tapeceiro e vamos costurar. O que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai ver qual é a frente do seu sapatinho. No meu caso, é o outro lado, a minha frente. Então, tudo bem. Vou costurar. O lado que você quer vai ficar para dentro, tá? Porque depois você vai desvirar ele. Aí você coloca ele viradinho de frente para você assim. E agora, pessoal, apenas a costura. Você vai pegar as duas laçadas de um lado e do outro e vai costurar, certo? Vai costurando bem certinho. Não pode deixar buraco, gente, do outro lado. Então, você se preocupa em pegar as duas laçadinhas, certo? Bom, vamos lá, então. Você vai costurar até chegar aqui nessa pontinha e a gente volta para eu mostrar como é que você vai fazer aqui embaixo. Chegando aqui, gente, ó. Mesma coisa, vamos dando continuidade e você vai costurando, ó. Agora, toda essa parte aqui de baixo, tá? Então, vamos lá, pegando as duas laçadas, com todo cuidado, gente, essa parte. Para que fique bem arrumadinho na hora que você virar o seu sapatinho. Procure pegar as duas extremidades, ó. Certo? Então, vamos lá. Você vai costurar e vai deixar mais ou menos os três centímetros aqui, sem costurar. E eu volto para te mostrar o que você vai fazer. Olha, pessoal, deixei aqui esse espacinho sem fazer nada ainda. Porque nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos alinhavar todos esses pontinhos picotando, né? Vamos fazer dessa forma, gente. Até chegar aqui no outro lado, ó. Só alinhavando, tá? Ó, gente. Tá vendo? E aí você puxa. Eu já passei para o lado de cá. Pronto. Puxei aqui. Já criei esse redondinho aqui. Para frente do sapatinho aqui, no caso, que vai ser aqui. Vai ser o dedinho do bebê. Certo? Pronto. Agora aqui, com cuidado também, para não criar nenhum nó que machuque o pezinho dele. Você vai finalizar aqui, fazendo alguns pontinhos para não ficar buraco. E pronto, tá, gente? Aqui você já pode depois cortar e arrematar o seu fio. Prontinho, pessoal. Feito isso. Vamos, então, virar o nosso sapatinho para o lado certo. Nossa sapatilhinha. Olha lá que bonitinho. Já criou o efeitozinho aqui embaixo. Certo, ó. Vamos, agora, fazer nossos enfeites. Porque essa sapatilhinha, ela é linda com os enfeites que nós vamos fazer também. Para dar um tchan todo especial nela. Né? Vamos lá, então. Agora, pessoal, vamos prender o fiozinho da cor de sua preferência. Aqui você vai trabalhar com dois tons. Vamos prender o fiozinho como você costuma prender. E muito facilmente, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar toda essa fileirinha com um ponto baixo. Vamos lá? Pronto, pessoal. E aí você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui onde você começou. Vamos, de novamente, agora nós vamos fazer uma fileira. Já venho aqui para o próximo com pontos baixíssimos. Rodeando toda essa fileirinha de pontos baixos que nós fizemos, tá? Apenas pontos baixíssimos até o final. Depois você vai cortar seu fio. Vai fechar aqui com um ponto baixíssimo também. Vai cortar seu fiozinho. E já vamos fazer a parte de baixo. Olha que efeito bonitinho. E aqui você já pode arrematar. Deixa eu mostrar o que nós vamos agora fazer. E então, você vai posicionar ele certinho. Vai prender seu fio nessas laçadinhas aqui, ó. Fazemos uma correntinha. Aí pegamos o ponto que a gente fez, ó. As duas laçadinhas do ponto da fileira anterior. Fazemos um ponto baixo. Pego as duas laçadinhas, ó. Por isso que eu prefiro a agulha mais fininha. E faço um ponto baixo aqui. De novo, gente, ó. Pego as duas laçadinhas do ponto da fileira anterior. E um ponto baixo. Bom, vamos lá. Você vai fazer isso por toda essa fileirinha. Até chegar onde a gente começou. E aí eu volto. Olha só, pessoal. Depois de você fazer, olha que efeito bonitinho, né? Que ficou aqui embaixo. E em cima também. Bom, aí nós vamos construir essa pecinha aqui. Certo? Eu vou mostrar como é que eu fiz. Essa pecinha, como vocês viram nas fotos, a gente vai colocar, olha, aqui em cima. Ó. Se você quiser, né? Que já incrementa mais o seu sapatinho. Essa pecinha nós vamos colocar aqui em cima. Vamos pregar um botãozinho nela. Como eu mostro, como tá lá na foto. Ó. Aí você escolhe o botão de sua preferência. Você vai escolher o botão da sua preferência. E vai pregar aqui. Tá, gente? Primeiro você vai pregar o botão. E vai pregar na pecinha. Isso aqui com linha. Você vai prender com fiozinho e agulha. Com todo cuidado. Aqui por baixo. Costurando. Pra não ficar nada aparente aqui. Nem machucar o pé do bebê. Tá bom? Olha, pessoal. Ela é bem fácil. Eu fiz ela branquinha. Certo? Eu fiz doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Até chegar em doze. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Depois disso, vim aqui nessa segunda corrente. Laçada na agulha. E aqui dentro eu fiz dois pontos médios altos. Um. No mesmo espaço. Fiz outro. Continuamos seguindo, fazendo pontos médios altos. Vamos lá. Em cada correntinha da fileira anterior, faremos um ponto médio alto até chegar no penúltimo. Tá? Você deixa o último sem fazer. O último ponto sem fazer. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Aí, o último pontinho, olha, que é já aqui nessa correntinha. Aqui dentro, nós vamos fazer cinco pontos médios altos. Dentro do mesmo espaço. Tenho aqui o primeiro. Segundo ponto médio alto. Quinto. Você já aproveita e já vai prendendo o seu fiozinho também aqui pra ir arrematando, tá? Agora, nós vamos continuar fazendo, em cada ponto, um ponto médio alto. E aí, você já aprende e arremata seu fio. Vamos fazer um ponto médio alto até chegar aqui, tá, gente? Antes desse pontinho aqui, nós voltamos. Pronto, pessoal. Chegando aqui, ó, nesse espacinho, aqui dentro vamos fazer três pontos médios altos. Primeiro, segundo, terceiro. E vamos aqui, isso aqui depois você pode, quando for arrematado, você pode fechar um pouquinho mais. E agora, gente, aqui, olha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui pra fechar, só que vamos fechar com a linha, o fiozinho rosa. Vamos trocar nosso fio agora, tá? Vamos colocar aqui e já passamos aqui pra dentro o fio rosa. Aí, depois de ajustar, faz uma correntinha. Já venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos, então, fazer até chegar aqui, olha. E eu volto pra mostrar como nós vamos continuar ali, vamos lá? Quando eu chegar aqui nesse pontinho, olha, do meio, no centro, no alto aqui, aqui nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo espaço, ó. Eu volto aqui e faço dois, só pra fazer a curvinha. E vamos continuar, gente, fazendo um ponto baixo até chegar lá onde a gente começou. E eu volto também pra mostrar, porque nós vamos fazer também um aumentozinho ali no final. Aqui fazemos dois pontos baixos também, olha. Um e dois. Faço um ponto baixo ainda aqui pra finalizar. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, olha. Não na correntinha que eu fiz, mas sim no primeiro ponto baixo. Pronto. Agora você corta seu fio e pode arrematar. E está prontinho. Bom, pessoal. E aí você escolhe qual é a frente, né? Vai pregar o botãozinho. E depois você vai colocar no seu sapatinho aqui, posicionando ele assim, tá? E aí vai estar pronto mais um modelinho aqui do canal. E é isso aí, pessoal. Mais uma videoaula super fácil aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo. Porque assim você vai ajudar muito o canal, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.